O nosso São Pedro conta com a energia da Petrobras. Ministério do Turismo. Brasil, país rico é país sem pobreza. Foi assim a segunda noite do Arraiar do Povo em Gavião. O São Pedro 2011 contou com a banda Amor de Cinema, o forró mais romântico da Bahia. Hoje em dia está muito carente disso, mas a banda Amor de Cinema está trazendo isso, mostrou isso nesse São João 2011, já vinha mostrando, mas nesse São João a gente sentiu mesmo que a rapaziada está carente de forró romântico, de amor e a gente sentiu essa receptividade maravilhosa com isso, com emoção, com muito amor, com muito carinho, carinho do público. Quando terminava o show, a galera lá nos incentivando, pedindo autógrafo, tirando foto. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. A simpatia de Eline Martins conquistou a todos. O CD gravado ao vivo em São Paulo já é um sucesso. Mas e o novo DVD, Eline? O DVD a gente está pensando já que a gente vai fazer. É o segundo DVD da gente, já que o primeiro foi gravado na nossa cidade, na sede da banda, que era assim. Então a gente vai fazer uma pesquisa daqui uns dias, deixa passar aí essa agonia de São João no site da gente, mas a gente vai pesquisar legal a cidade que vai... Quem sabe não vai ser aqui? Vamos ver, a gente está vendo aí onde é que vai ser gravado o segundo DVD. Mas vai vir surpresa aí para a rapaziada. Vai ser um DVD aí de marcar época, de marcar história e fazer justo o nome da banda Amor de Cinema. A prefeita bem-vinda, acompanhada do esposo Laurindo, também festejou com a banda, que fez uma homenagem durante o show. Vencedor é a canção da minha prefeita. Segura a bem-vinda de Laurindo. Com você, querida. A canção da vitória. A noite só estava começando quando Rasgatanga entrou no arraiar. A vaquejada tomou conta. Para quem não sabe, a vaquejada hoje é o esporte que mais cresce no Brasil. E esse estilo vaquejada, a gente está levando para o Brasil inteiro. Estamos agora com a turnê para São Paulo, agora no finalzinho de julho. E estamos levando vaquejada para São Paulo também, para o sul do país. E olha que alegria, quanta gente animada. Eles nem sabiam o que estava por vir. Depois de Rasgatanga, a juventude e o carisma dos meninos da banda Duas Medidas conquistou de vez a galera. Nós somos a Duas Medidas, fazemos a Xé Music com muito gosto, mas pode preparar, porque o galope, o Xé Galopal da Duas Medidas vai rolar também no São João. E curtam nossa música juntinho com a gente. Iô, 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 e é pra dançar com tudo, eu vou te amar no escuro. Duas Medidas, e Gavião, tudo a ver. O axé invadiu Arraiar, atraindo muitos jovens. Foi a primeira vez que este estilo musical tocou no circuito. Pelo visto, aprovado. E para a alegria dos Santos Forrozeiros e de Luiz Gonzaga A banda Frutos Nordestinos trouxe o forró de volta Graças a Deus está sendo uma aceitação maravilhosa E a gente agradece a prefeitura de Gavião pelo convite A gente já vem tocando desde março Fazendo a turnê por toda a Bahia interior de Sergipe Que já conhece o nosso trabalho Agradecer de fundo do nosso coração Na pista só quem é bom de forró Se segura que desse jeito é até amanhecer o dia O forró rolou até as 8 horas da manhã A deputada Neuza Cadore veio visitar o Arraiá do Povo E ficou feliz com a festa que viu São João é em toda parte Hoje tem São João não só nas sedes municipais Tem São João em distrito Tem São João, tem o forró de camisa em vários lugares Tem o arrastão em vários lugares Na verdade cada município tem o seu jeito Mas embora com formas diferentes Eu acho que São João tem uma coisa muito comum Que é o reencontro, que é a comida, que é a festa Que é toda essa decoração tão sugestiva A alegria que faz com que as pessoas De fato não queiram ficar em casa Queiram participar Hoje eu estou em Gavião É uma alegria muito grande Está aqui a cidade toda decorada Toda bem preparada para receber as pessoas Para as pessoas se sentirem nesse clima Esse é o Arraiá do Povo em Gavião Uma mistura de ritmos com muita gente bonita Amor de cinema Eu quero ser pra você O nosso São Pedro Conta com a energia da Petrobras Ministério do Turismo Brasil, país rico é país sem pobreza Bahia Tussa Secretaria de Turismo Governo da Bahia Terra de todos nós Apoio Câmara de Vereadores de Gavião E Cervejão Nova Esquim Se for dirigir, não beba Realização Prefeitura de Gavião Governo Essa terra é nossa Prefeita bem-vinda Vice Billy Em 2012 Contamos com você em nosso Arraiá São Pedro em Gavião 29 e 30 de junho E 1 de julho E aí